Música Com o esquadro de um sorriso E o esvelato do secretor Que ele é santo e namorada também É dantora do ser Não ocupa capítulo Eu não sabia o que Que tu, que tu, que tu Com a minha vida Pude ver outro o animal E o coragem de dizer o mais forte É dar a mim mais difícil Não morreré Que se aprende em este instante Pensar que não vou viver Não morrerá Capítulo Não saber o que Que tu, que tu Com a minha mãe Com a minha mãe Com a minha mãe Com a minha mãe Não morrerá Com a minha mãe E o coragem de dizer o amor É dar a mim mais difícil Com a minha mãe E o coragem de dizer Com a minha mãe O coragem de dizer o amor Eeeh... Eeeh... Eeeh...